Os países que fazem parte da OTAN no leste da Europa pedem uma ação coletiva da Aliança contra a incursão de drones russos em seu espaço aéreo. Em várias ocasiões, drones russos ultrapassaram as fronteiras e caíram no território de países membros da Aliança Militar. No dia 7 de setembro, um drone russo caiu pela primeira vez na Letônia, vindo do território da Bielorússia. E na noite de 8 de setembro, ocorreu um incidente semelhante na Romênia, que forçou os militares a decolar caças. Os drones russos também voaram para a Romênia em julho deste ano e em setembro e dezembro de 2023. Além disso, durante ataques à Ucrânia, mísseis russos voaram repetidamente para o território polonês. E nos últimos meses, a força aérea polonesa decolou várias vezes caças devido à atividade aérea russa. À luz da situação atual, alguns membros da Aliança começaram a propor a utilização dos sistemas de defesa aérea da OTAN para abater mísseis e drones russos que venham da Ucrânia para o território de países vizinhos. Segundo os países do flanco oriental da Aliança, a chegada de drones de combate russos ao território da OTAN é uma nova realidade que não pode ser ignorada. Nove países do leste da Europa apelaram aos seus aliados para que dessem uma resposta coletiva às ações da Rússia. Há uma necessidade de uma resposta coletiva dentro da OTAN aos desafios colocados pelas armas e tecnologias modernas, incluindo a expansão das nossas capacidades para detectar, identificar e, se necessário, atacar objetos que voam baixo e lentamente. Afirma a declaração adotada no final da reunião ministerial da Bulgária, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslováquia, República Tcheca e Estônia. Expressamos a nossa profunda preocupação com as repetidas incursões de drones e mísseis da Federação Russa no espaço aéreo da OTAN, na Polônia, Romênia, Letônia e outros países, bem como com a escalada das tensões ao longo das fronteiras da OTAN. Afirma o comunicado. Além de uma resposta coletiva a tais ações, é necessário reforçar o sistema integrado de defesa aérea entre mísseis e utilizar todas as capacidades e recursos disponíveis na União Europeia e na OTAN para aumentar o seu potencial, acreditam os países da Europa Oriental. E segundo o ministro da Defesa romeno, Ángel Tilvar, a OTAN deve preparar uma resposta forte e coordenada aos incidentes provocados pela Rússia. Já segundo o vice-ministro da Defesa da Polônia, Pavel Zalewski, será necessário considerar a questão da destruição dos drones que penetram em seu espaço aéreo. Confirmamos ataques híbridos contra aliados, bem como a participação da Bielorússia nas ações russas, acrescentou Zalewski. Desse modo, é bastante provável que a OTAN decida fortalecer suas capacidades antiaéreas nos países do flanco leste da Aliança, caso todos os membros concordem que os drones russos que violam seu espaço aéreo são um problema. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho